e fala família jtecfone espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso à sua localização e como você está ativando dentro do aplicativo amazon shop então se liga no vídeo até o final e bora cuidar nessa configuração para você está fazendo aí dentro do seu dispositivo bom você vai vir até as configurações aqui do seu celular após isso você vem até em apps dentro de apps você vai estar apertando aonde tem a opção de ver todos os aplicativos logo em seguida você aperta em amazon shop aqui dentro de amazon shop você coloca em permissões e dentro de permissões vai ter a opçãozinha em não permitido e vai ter localização você aperta na opção de localização em seguida vai aparecer aqui amazon shop permitir para acesso a localização dentro desse aplicativo você coloca para permitir durante o uso do ap e a partir desse momento você já vai estar utilizando e resolvido o problema de não estar aparecendo a localização desse aplicativo no seu celular então é uma configuração bem básica de você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito se inscreve aí ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família jotecfone e